Olha só que história pra lá de legal, né? O pequeno Miguel Nestor, de 5 anos, ele ganhou uma festa de aniversário com o tema bombeiros. Ele tem transtorno do espectro autista e foi surpreendido com convidados especiais. Aí é diferente, aí mexe com a criança, né? Estou falando dos militares do 6º Batalhão de Bombeiros, hein? Governador Vladares, que foram festejar com o pequeno Miguel, né? É, o evento aconteceu no último domingo no bairro Jardim do Trevo, em Governador Vladares. A família ficou muito grata e o Miguel, cheio de alegria. E mais uma vez, né? A gente renova aí os votos e parabéns ao Miguel. E claro, parabéns a essa equipe aí que representou com maestria o Corpo de Bombeiros, né? Que legal, que legal. Isso é uma coisa boa, né? Ah, isso é muito bom. Ajuda a criança, né? E é um exemplo pra outros tantos, né? Uma corporação tão respeitada como o Corpo de Bombeiros, né?